Música Representando o Corner Azul de Academia GFT Chin Senhoras e senhores recebam Carlos Eduardo Música E o seu adversário do Corner Vermelho representando a Academia Malaika Chin Senhoras e senhores Samuel Música Muito bem senhoras e senhores Lembrando o casado de uma luta de Muay Thai infantil Portanto, previsão, três rounds de um minuto O árbitro responsável por esse combate será o professor Eibon Luan Boa luta O árbitro responsável por esse combate será o professor Eibon Luan Come no BM Boa 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 O que é isso? 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 Muito bem, O que é isso?